Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma montagem hoje, agora é sábado, 7h30 da manhã e o tema de hoje é um tema muito legal, faz algum tempo que a gente não faz é o tema do esmilinguido, isso mesmo pessoal, é aquela formiguinha que tem uns olhões grandes e talvez muitos não saibam, mas o esmilinguido ele é um tema bíblico ele tem uma referência muito legal, que eu acho super incrível que os autores fizeram uma referência do esmilinguido em relação ao ser humano assim como uma formiga para nós é um ser extremamente pequeno e frágil assim somos nós perante a Deus, então é muito legal a gente ter essa referência e saber que sem fé e sem ele a gente não é nada às vezes a gente tem uma posição social ou dinheiro, bens e a gente acha que é isso que nos diferencia e nos faz ser maior e na verdade perante Deus nós somos formiguinhas e quando a gente descobre o nosso propósito a gente se dá conta de que o que importa é nós perante Deus e não perante os outros seres humanos tá bom pessoal? Então já deixem o like aí e vamos começar essa montagem roda a vinheta! como a nossa festa hoje começa cedo, começa às 3 da tarde ontem nós já demos uma adiantada na decoração nós já pré-montamos toda a mesa fizemos alguns detalhes já para o dia de hoje não ser tão corrido então essa parte da montagem da mesa a gente não conseguiu gravar mas eu vou mostrar alguns detalhes bem legais para vocês, tá bom? aqui na parte da mesa pessoal nós colocamos uma toalha de cetim por cima para dar um colorido cortinado lá atrás, amarelo e preto, todo de sedalina aqui temos as nossas pelúcias do esmilinguido para dar um complemento a gente fez algumas naquele sistema que eu ensinei para vocês que são aquelas impressas, ó como era muito fininha as patinhas dele a gente deixou uma bordinha branca para dar mais sustento e uma coisa muito legal também que a gente fez essa semana a gente achou esses pedaços de madeira à venda, essas bolachas, esses discos de madeira e a gente fez eles, olha que legal que fica para temas de floresta, dinossauro, fazendinha então o que a gente fez a gente comprou inclusive a gente vai fazer um vídeo mostrando direitinho os processos mas a gente comprou essa madeira custou aproximadamente 5 reais cada bolacha dessas porém a gente teve bastante serviço a gente teve que lixar ela e depois disso tivemos que dar algumas camadas de selante, selador e depois verniz mas fica um resultado super legal olha aqui, ó mostrar para vocês olha que bonita que fica olha como era a cor embaixo e depois de passar o verniz, o selante olha como ela fica brilhosa então é mais um estilo de decoração que fica show de bola agora nós... opa peraí, que caiu agora nós vamos começar a montagem dos balões para finalizar essa decoração e aí para finalizar essa decoração e aí então tá pessoal, terminamos agora agora a nossa decoração se vocês quiserem ver como ficou não esqueçam de já deixar o like vamos lá vamos lá 3, 2, 1 tchau 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 então essa foi mais uma montagem aí hoje do Smilinguido espero que vocês espero que vocês tenham gostado tá bom pessoal não esqueçam de se inscrever em nosso canal dá uma olhadinha se o sininho das notificações está ativado além disso siga o nosso Instagram arroba canal tudo para a sua festa tá bom pessoal uma boa semana fiquem com Deus tchau tchau